Bom, gente, eu quero agradecer vocês aí pela presença, a gente, tanto presencial quanto remota, na verdade, a gente está retorlando uma série, um hábito do laboratório de fazer reuniões, frequentes, a gente vai tentar ver, eu gostaria que fosse toda semana, mas pelo menos a cada 15 dias, em que a gente, ou alguém apresenta o trabalho que está fazendo, ou então a gente apresenta algum tema. E, na verdade, essa apresentação de hoje é uma tentativa de a gente começar a fazer algumas discussões sobre tecnologias e conceitos que vários de vocês, de alguma maneira, vão estar envolvidos na pesquisa, está certo? E que, às vezes, eu percebo que a gente tem dois problemas. O primeiro é que a gente tem dificuldade de explicar os conceitos, porque, hoje em dia, a gente trabalha com tecnologias que é uma pilha tão grande de conceitos, e a gente fica lá em cima olhando aquele negócio e a gente tem dificuldade de explicar, não só para o público, como para quem está começando, que raios que nós estamos fazendo, certo? Então, a outra é que isso aqui é uma provocação, porque eu gostaria de fazer uma série de seminários. Inclusive, o Céu que está assistindo já foi um convidado para assistir hoje e, se possível, também fazer algum seminário nessa direção ou dentro desse tema. Então, a ideia é que a gente... Essa palestra não vai esgotar o tema. Na verdade, ela vai começar no comecinho, porque são vários conceitos empilhados. A maior parte do que eu vou mostrar aqui são coisas que servem um pouco para você entender conceitos básicos, um pouco para você entender a história, porque tem coisa que eu vou mostrar que não se usa mais hoje, porque está lá na história do passado, mostrando como é que funciona lá atrás, está certo? E eu não vou esgotar isso aqui na apresentação. Vocês só vão ver o começo, vai ter uma provocação e depois a gente vai... A ideia é que seja interativo, tá, gente? Então, façam perguntas, podem me interromper. O pessoal lá que está assistindo por conferência também, pode interromper, pode fazer perguntas, está certo? Bom, o que eu vou falar? Eu vou falar sobre semântica e máquinas, tá? E daqui a pouco vocês vão entender que conexão que eu estou fazendo aí. Mas não é no geral, tá? E isso é muito importante, tá? Porque a palavra semântica é gigantesca, tem vários significados. Eu vou falar no contexto de processamento de linguagem natural. Então, é um contexto específico, está certo? Ah, mas tem outra semântica fora desse contexto? Tem, né? Você pode imaginar que nas imagens, você pode imaginar que... Em outras coisas você também tem semântica. Então, não é o único lugar, mas é um lugar bastante interessante para a gente falar sobre semântica. Certo, peraí, agora... Tem que mudar para cá, o professor. Só um meio turno. Você vem para cá. Então, para a gente entender o que eu vou trabalhar aqui, e a linguagem, ela é bem acessível, porque também eu até convidei médicos para assistirem isso aqui, certo? Porque, no fundo, eu também quero criar essa ponte de linguagem entre os dois lados da coisa. Então, o meu desafio, que eu vou lançar o desafio para vocês, é que eu quero representar conceitos, certo? E aqui eu peguei... Eu escolhi quatro conceitos, tá? De tal maneira que a máquina possa interpretá-los e trabalhar de alguma maneira ou fazer alguma coisa com esses conceitos, uma vez que ela consegue interpretar corretamente. É isso, tá? Note que aqui eu estou tendo um certo cuidado no uso das palavras, tá? Tem gente que fala entender. Para mim, entender é uma outra coisa, certo? Então, eu não vou usar coisas que remetam a máquinas autoconscientes, inteligentes, que não é isso que eu vou falar aqui, não, tá? A ideia de interpretar é, de alguma maneira, ela vai pegar aquilo que está ali, vai conseguir construir uma interpretação em cima daquilo para fazer alguma coisa, né? Automatizado, qualquer coisa. Então, eu escolhi quatro conceitos. Então, não são palavras, eu estou usando palavras para representar, mas são quatro conceitos que, na hora que eu apresento para vocês, vocês conseguem entender. Em alguns momentos, eu até botei figuras, porque eu vou precisar delas, porque eu vou ter que fazer uma tropa de palavras, certo? Tudo bem? Bom, aí, o primeiro desafio é uma forma, uma área que eu trabalhei muitos anos, certo? E, como essa palestra é uma palestra muito introdutória, eu não vou defini-la com rigor aqui. Eu vou dar uma introdução intuitiva para a ideia. E a ideia é de ontologia, tá certo? O que é ontologia? A ideia de ontologia é, será que a gente consegue representar conceitos de uma forma formal? Ah, André, mas o que é formal? Daqui a pouco a gente vai falar de um jeito de formalização. Tem vários jeitos. Um jeito formal, certo? Que as máquinas consigam interpretar. Então, eu quero pegar o conceito de rei, por exemplo, e formalmente representar eles, de tal maneira que uma máquina consiga pegar aquele conceito e interpretar. É essa a ideia da ontologia. Bom, eu não vou entrar em detalhes, depois eu posso apontar palestras sobre ontologias que eu faço para quem quiser se aprofundar no conceito. Eu vou usar o entendimento do que seria uma ontologia na base do exemplo. A gente vai criar exemplos e, através do exemplo, a gente vai entender o que significa ontologia. Uma forma de representar coisas num computador é um grafo. Certo? Um grafo. Ou seja, eu tenho nós e eu tenho conexões entre esses nós. Certo? Arestas. Tudo bem? Então, isso é um grafo. É uma representação que eu posso fazer computacionalmente. Tudo bem? E, nessa representação computacional, eu quero que, olhando esse grafo, vocês me digam o que eu estou representando aí. Agora é com vocês. Me digam aí, ou quem estiver lá pode me falar, o que eu estou tentando representar nesse grafo? Tipos de pessoas? Tá. Mas o que o Persson está fazendo ali? Uma generalização, por exemplo. Tá certo? Então, é claro que nessas arestas, geralmente, eu tenho, eu represento a relação. Por exemplo, tem um tipo de relação que é woman is a person. Tá certo? Só que eu não coloquei muita coisa para não pôr demais os slides, porque a ideia é ser mais... E também porque eu esqueci. Mas aqui tem woman is a person. Is a, quer dizer, é um. Então, é como se fosse uma, é uma especialização de um conceito mais geral chamado person. Man is a person. Tudo bem? Aqui, toda royalty é uma pessoa. Concordam comigo? E aí, queen is a royalty, king is a royalty. Então, vocês estão entendendo que eu consegui representar com um certo formalismo, um conhecimento? Eu posso fazer para a máquina perguntas do tipo todo rei é uma pessoa? A máquina vai conseguir responder essa questão, porque ele vai navegar pela ontologia. Certo? Essa é uma... Essa é um tipo especial de ontologia chamado taxonomia, que eu estou representando apenas relações de generalização e especialização. Mas eu posso apresentar outras coisas que eu não vou mostrar aqui. Eu posso dizer parte de... Por exemplo, eu posso dizer que o pneu é parte de carro. E aí, eu tenho grafo, eu tenho nó pneu, eu tenho nó carro e eu faço uma amaresta entre os dois, parte de... E aí, eu consigo representar isso formalmente. E aí, o problema aqui se torna um problema de navegar pela ontologia. Vocês me diriam alguma coisa que vocês acham que está faltando que vocês colocariam nessa ontologia para representar? Isso é uma provocação. Sexo biológico, eu tenho... Eu tenho rei homem e homem aqui, mulher e mulher aqui, rainha e mulher aqui. Está perfeito. Sexo biológico, vou chamar assim. Então, aqui tem... Eles dois são descendentes de Persson, mas qual é a diferença entre eles? Está certo? Eu posso formalizar isso na ontologia? Posso. Posso ir até onde eu quiser. Eu posso chegar... Eu vou mostrar uma das mil possíveis formas de fazer isso. Está certo? Eu posso criar uma segunda hierarquia. Está certo? Então, eu posso criar duas hierarquias, por exemplo. Uma hierarquia vai tratar de... Ah, isso que eu estou falando é uma mulher, que é uma pessoa, então, eu vou dizer que a rainha é uma mulher. E aqui, eu usei a palavra... Hã? Aldeão, né? Hã? Aldeão, isso. Pledeão, isso. Então, eu usei pledeão, infelizmente, no inglês não tem... Quer dizer, infelizmente não, mas no inglês não tem masculino e feminino. E isso é uma coisa interessante. Está certo? Ah, mas aqui está a mesma palavra para os dois, né? Na ontologia, tem uma coisa que também não vou entrar em detalhes, mas é que este nó, que eu estou chamando de nó aqui, ele tem uma identidade única em toda a ontologia. Então, para mim, não importa o que tem descrito. A semântica dele está toda conectada com o nó. Certo? Então, por exemplo, aqui eu consigo interpretar que isso é uma mulher porque ele é daqui de um homem. E esse aqui é um homem porque é daqui de um homem. Certo? Tudo bem? E aí, eu consigo fazer uma coisa desse tipo. Eu posso criar uma outra hierarquia independente. Isso é muito comum em ontologias. Que é royalty, tá? E dizer que esses dois são royalty. E aí, a combinação desses dois vão estabelecer. Todo mundo ok aí? não é só esse o jeito. Eu posso usar o que a gente chama de... pode ser esse negócio do mouse e vai me matar. Eu posso usar uma outra forma. Eu posso deixar aquela ontologia mais simples, se eu quiser, para não criar tudo. eu não resolvo tudo na hierarquia. Tá certo? E eu posso criar o que a gente chama de propriedades ou atributos. Onde eu digo, olha, isso aqui é uma person mais female. Esse aqui é person mais female. E aí, eu vou fazendo assim. E tem formalismos que permitem, inclusive, que eu crie uma hierarquia de dois atributos. Certo? E associe ao lado de cá. Então, eu não quero aprofundar aqui, mas todo mundo conseguiu entender o que eu fiz aqui. Nesse caso, para a máquina, interpretar significa conectar o conceito a essa estrutura, tá certo? E navegar pela estrutura. Tá bom? Bom, qual é uma das limitações dessa abordagem? Não sei se eu chamaria de limitação, Max. O que vocês acham? uma das coisas é que ontologias, na maioria dos casos, tá certo? Elas são feitas por seres humanos. Certo? O que significa que pessoas, manualmente, têm que construir essas coisas. E todas as relações, e todas as possibilidades, e todas as coisas. Isso gera um mundaré, um arsenal gigantesco de ontologias. Você não está só na área de saúde. Tem milhares de ontologias diferentes, tratando, tá? Parte do corpo humano, doenças, sintomas, drogas, isso aqui, né? E aí, como é que você articula tudo isso e usa tudo isso para fazer o raciocínio da máquina, que acaba sendo caro pra caramba, tá certo? E como é que você produz e mantém tudo isso? E como é que você garante que tem alguma coisa no contexto do que você está fazendo que não está fora da ontologia? Como é que você resolve diferenças de ontologias? Porque tem dois grupos que estão pensando a coisa diferente do mesmo jeito que eu fiz em três formas diferentes da mesma ontologia. Então, você tem N questões aí. Então, eu vou mostrar uma outra abordagem. Essa outra abordagem, ela não é uma solução do problema, tá certo? Ela é uma outra abordagem. Porque? não hoje, mas lá pra frente, eu vou mostrar que elas acabam podendo trabalhar de forma complementar, tá certo? Mas, por enquanto, eu vou mostrar uma outra forma de pensar o problema. Tudo bem? Alguém consegue imaginar uma outra forma de pensar esse problema? Semelhança? Mas como é que eu represento a semelhança? Deixa eu ir um pouco colando, eu já sei de vetorização, mas se você oferece um vetor e cada... Muito bem! Um vetor, tá certo? Vocês já ouviram falar de vetor? Quem nunca ouviu falar de representação de vetorial aqui? Levanta a mão. Todo mundo já viu? Olha só! Então, vamos falar sobre representação vetorial, tá? E eu vou tentar pegar o mesmo problema e agora eu vou tentar representar eles de um outro jeito. Certo? Então, eu estou abandonando ali as minhas ontologias por enquanto e eu quero fazer uma forma diferente de representar. Certo? Como é que eu vou representar agora? Eu resolvi... muitos são isso de um descritor, tá? Eu resolvi pegar cada conceito, tá? E dizer assim, olha, vamos fazer assim, eu vou criar uma coluna que vai representar qualquer propriedade que possa ser atribuída a esses conceitos. Certo? Aqui eu só coloquei em duas, eu poderia botar 500 colunas, concordam comigo? E eu vou fazer o seguinte, se aquele, aquela entidade ou aquele conceito que eu estou querendo representar, tiver aquela propriedade, eu ponho um. Se ele não tiver aquela propriedade, eu ponho zero. Então, por exemplo, eu coloquei aqui, se é feminina, mulher, né? Vai ter um, se não for, vai ser zero. Se for realeza, um, se não for, zero. Vocês conseguem entender a representação de cada um desses caras? Todo mundo consegue entender por que que está assim? Bom, o que é que eu ganho com isso? Facilidade matemática, é uma palavra boa? Dá para fazer cálculo. Dá para fazer cálculo com isso? Mulher, mas beleza, vira, vai mesmo. Ah, isso aí, olha só. Vamos lá, o Pedro é da física, nem é da computação, hein? Mas, está mandando bem. Não sei se você já tinha visto isso, não? Alguma coisa sobre isso? Não? Mas, exatamente isso. Bom, eu não vou usar essas palavras matemática, nem nada disso, porque eu não quero criar uma falsa impressão de que ele tem as mesmas propriedades de qualquer uma das coisas que a gente conhece, está certo? Mas, eu quero trazer a ideia de que você pode fazer operações, certo? Então, eu vou trazer um exemplo que é inspirado num exemplo que eu vi num outro contexto, certo? Então, isso que eu estou trazendo para vocês, eu não sei nem dizer se alguém usa dessa maneira, não sei dizer, está certo? eu vou mostrar que tem esse tipo de uso num contexto mais avançado que eu teria que acrescentar vários conceitos aí, está certo? Mas, é só para vocês irem entendendo o caminho que a gente está fazendo. Bom, então, imagina que eu resolvi fazer o seguinte, eu resolvi criar, pegar os meus conceitos, está certo? E criar vetores que representam eles, e o que eu quero fazer é o seguinte, esse vetor female aqui, ele tem um aqui e royalty, ele não diz nada sobre royalty, porque note que eu não estou falando de peasant, nem de woman, eu estou falando só da característica de female, está certo? Então, esse cinza quer dizer que ele não está me falando nada sobre royalty, esse cinza aqui também está me dizendo que ele não está falando nada sobre royalty, está certo? royalty não está me falando nada sobre se é masculino ou feminino, certo? E a mesma coisa, pisa, está certo? Tudo bem até aí? Todo mundo entendeu? Agora, vamos fazer uma coisa que se parece, eu estou chamando de operações, né? Então, na verdade, existe um artigo do Nicolove, que ele propõe a ideia, está certo? Que você pode fazer o que ele chamou de Vector Oriented Reason, tá? Eu quero chamar a atenção que quando ele fez esse artigo, o tipo de vetor que ele está usando não é esse que eu estou usando, é um vetor que eu vou começar a introduzir lá na frente, não é esse o vetor, tá? Então, o Nicolove, ele não falou especificamente desse vetor que eu estou mostrando, tá? Só para vocês acharem que vocês já entenderam o artigo do Nicolove, não é tão simples, tem muito mais. Mas ele introduziu a ideia de, eu consigo pegar, eu não digo que ele introduziu essa ideia, porque ele usou essa ideia no conceito mais avançado, se alguém introduziu antes eu não sei. Mas ele começou a dizer assim, bom, será que eu consigo pensar em operações com esses vetores? Então, imagina que ele fala assim, King é o rei, menos, menos, mais uma, igual a Queen, sabe? Como ele estava pensando esse tipo de coisa? Vamos lá. Por exemplo, se eu fizesse a operação mail, mais royalty, o que vocês acham que ia sair? King, como eu vou fazer isso? Eu posso representar no meu vetor? Posso representar. O mail é zero e não tem nada para dizer sobre royalty, certo? Royalty não tem nada para dizer sobre o gênero e é um aqui. Eu somei os dois, eu resultei em King. Então, eu começo a fazer operações, certo? E eu posso fazer mais operações ainda, tá? Então, como eu faria se eu dissesse King menos mail mais female? O que é que dá? Queen, né? Então, como é que eu decomponho isso? Eu posso pensar assim, olha, King, é esse vetor, tá certo? Eu tiro essa dimensão que é a dimensão de mail. Não tenho nada agora para dizer sobre isso. Ele virou o quê? Royalty. Concorda comigo? Royalty. Agora eu somei que meio, que está me dizendo um aqui. Virou o vetor de Queen. Então, o que eu estou fazendo aí? eu estou tentando criar operações que se aproximam com a forma como a gente pensa operações algébricas, esse tipo de coisa, dentro do contexto de representação do que eu estou chamando aqui de semântica. Eu poderia imaginar que isso está representando de alguma maneira uma semântica. diferente da forma que as ontologias representam, tá certo? Eu poderia fazer coisas equivalentes em ontologia, de uma certa maneira eu posso, porque eu poderia pegar essas perguntas e transferi-las na navegação da minha ontologia ou mexer nas minhas propriedades. Só que não seria tão, talvez, não fosse tão direto assim, tá certo? e tudo depende de como é a ontologia construída, de qual foi a topologia que eu fiz, então não é uma coisa tão direta. Mas note que é uma coisa importante para você entender é o seguinte, a forma de expressar é diferente, eu não tenho mesmo o poder de expressão, eu não estou, eu posso trazer cenários em que eu vou mostrar para vocês, ah, eu consigo resolver isso em ontologia que eu não conseguiria resolver com o detetor, então é só para vocês entenderem que eu não estou agora resolvendo, o problema anterior de uma outra maneira. Eu estou mostrando duas abordagens, lá na frente, não hoje, a gente vai ver que ela se complementa. Certo. Tudo bem até aí? Bom, mas, tem mais, e agora a coisa começa a ficar interessante. O que mais? Eu já dei a dica aí nesse vídeo, eu ia tirar, mas eu já dei a dica. O que mais que mais eu consigo fazer? Eu consigo medir a distância entre os conceitos. Aqui é muito importante vocês entenderem o seguinte, a palavra distância, ela é inspirada no nosso conhecimento do mundo real, do mundo tridimensional. E a gente mapeia essa noção com algumas propriedades equivalentes, como eu vou mostrar, para o mundo dos conceitos. Mas, tomem cuidado para não achar que é exatamente a mesma coisa. está certo? Então, a gente vai medir. Eu poderia dizer que a distância no mundo físico é um subconjunto do que a gente chama de distância no contexto mais amplo. O que é a ideia de distância? Bom, primeiro, a gente pode imaginar que esse meu vetor está no espaço. Como assim no espaço? Antes de chegar no rei, rainha e tal, eu vou mostrar um outro exemplo. que é melhor para vocês entenderem. Então, vocês imaginam que eu tenho várias pessoas, zumbis, nesse caso, representados, a razão pelos zumbis é longa, eu não vou contar que eu falo isso. Representados por altura e peso. E eu tenho aqui cada linha um deles e cada coluna é altura e peso. Está certo? Eu poderia imaginar, e aqui agora eu estou fazendo uma variação do que eu estou chamando de representação de vetor, que eu não necessariamente só tenho uns e zeros. Eu poderia ter valores nas casas. Certo? Então, eu usei um e zero porque é a representação mais simples, mais direta de vocês entenderem. Mas eu podia ter valores. por exemplo, o peso e a altura. E daí, eu posso pensar o seguinte, bom, ok, então, eu consigo pegar esse vetor e pensar ele no espaço. Então, por exemplo, eu tenho aqui, olha, aqui eu tenho um eixo que é o peso, um eixo que é a altura, e eu vou localizar essa instância, que é Doriano, no meu espaço. legal. E daí? Daí, eu posso ir pegando cada um deles e colocando no espaço. Tá? O que vocês conseguem perceber aí? Eu consigo analisar a distância, não é? Não é isso? Eu não consigo imaginar, tem um grupo aqui, esse aqui está mais distante daquele do que está distante desse aqui, eu não posso pensar isso. E eu quero mostrar para vocês um estudo interessante que resolveu, pegou altura e peso de uma população, tá certo? E as alturas, ou e os azuis são mulheres e os vermelhos são homens. o que a gente conclui daí? Eu acho que isso não sei se for uma distinção dos outros, dos, que é mesmo. Consegue, mas você consegue perceber que há uma tendência dos homens serem mais altos e mais pesados do que as mulheres. Certo? Concorda comigo? Você olha aqui e você percebe, até visualmente, que eu tenho homens e mulheres e os homens que são mais altos e mais pesados. Certo? Existe essa tendência. Tudo bem? Bom, mas por que eu fiz essa introdução? Porque agora a gente vai pegar o nosso, a nossa representação, eu esqueci de mudar o título, e vou colocar no espaço. Ah, mas você só tem 1 e 0, não tem problema. Isso pode ser feito com 1 e 0. E daí, vocês concordam comigo que vai virar isso aqui, não é? Vai virar essa representação no espaço. E aí, tendo virado essa representação no espaço, o que eu consigo fazer? consigo calcular distância. Então, eu posso fazer a seguinte pergunta. Uma rainha é mais parecida com uma mulher ou com um homem? O que vocês acham? Com a mulher. Eu consigo representar isso no meu espaço? Bom, eu vou voltar para a história dos pesos. Eu consigo medir distância, dos pesos, certo? Calculando aqui o que a gente chama de distância euclidiana. Eu consigo calcular essa diagonal aqui para saber qual é a distância entre os dois, está certo? Eu também consigo calcular essa distância aqui. E aqui, você consegue perceber visualmente, sem olhar para o número, que a rainha está mais próxima da mulher do que está do com o homem. Certo? Então, na hora que eu coloquei no espaço, agora eu começo a pensar assim, caramba, eu consigo medir a distância das coisas. Certo? E esse tipo de coisa, ele pode ser usado em diversos contextos. Eu posso usar isso em várias áreas que não têm a ver necessariamente com o processamento de linguagem natural. Está certo? Na verdade, tudo que eu estou mostrando aqui, por enquanto ainda, a gente nem começou a falar de processamento de linguagem natural. Porque eu posso usar isso em qualquer área. Eu posso pegar uma imagem, representar a imagem de um vetor de características. Está certo? E isso se fazia, até hoje se faz, na verdade. E eu consigo medir a distância entre duas imagens, por exemplo. Então, eu posso fazer isso com qualquer coisa. Eu posso pegar, por exemplo, dois doentes no hospital, ou vários doentes no hospital, pegar várias medições de contagem de leucócitos, de não sei o quê, de febre, e consigo medir as distâncias. Para saber, esses caras aqui, sei lá, que têm Covid, estão mais próximos entre si do que esse grupo aqui que não tem. Então, eu consigo. Vocês conseguem ver isso que eu estou falando ou eu estou viajando? Não sei se todo mundo entende. Aí você vai dizer assim, André, mas espera aí, tem uma questão aí complicada, que é a seguinte. Bom, aqui está o artigo lá do Mikolov, que começou a mostrar essa questão, só que ele está falando principalmente de legado e natural. A gente vai chegar nisso. Onde ele começou a mostrar essas operações e os possíveis movimentos no espaço que você vai fazer. Certo? Bom, então, o nosso ponto de partida foi o quê? A geometria. Então, a gente vai... Isso aqui vocês estudaram no colégio, concordam? Eu quero calcular essa distância aqui, tá? Basicamente, eu estou calculando uma hipotenusa. Então, eu vou fazer essa conta e eu calculei a distância. Tudo bem? Então, isso é ok, né? Não é ok? André, mas e se for em três atributos? Em três dimensões. Está sossegado até agora ainda. Dá para fazer com três? Dá, dá para fazer com três. Pô, mas quatro, cinco, dez dimensões? E aí? A conta é a mesma? Então, a grande questão é o seguinte, lembrem-se, o nosso referencial é o espaço, tá certo? Mas o espaço aqui é uma metáfora visual que nós estamos fazendo para entender que eu estou medindo a distância entre conceitos, mas no mundo real esses conceitos não estão no espaço, não no espaço físico, não é? Eles estão no espaço imaginário e nesse espaço imaginário eu posso ter tantas dimensões quantas eu quiser, tá? É claro que para poder medir uma distância eu não vou entrar em detalhes, está certo? Mas uma medida de distância para ser considerada distância como a gente entende no mundo físico, apesar de ele não ser necessariamente mapeável para o mundo geométrico ou para o mundo físico que existe, ele tem que atender as mesmas propriedades da distância do mundo físico, certo? Eu não vou entrar em detalhes, mas são coisas do tipo a distância de A para B tem que ser igual à distância de B para A, senão você está falando de uma outra coisa que não é distância, certo? E aí você vai ter outras propriedades nessa direção, a distância de 1 no geotipo de 1 mais 0 e assim por diante, tá? Agora a gente começa a falar de pensamento de linguagem natural. Tudo lindo, mas até agora tudo que eu mostrei tem uma pessoa fazendo, concorda comigo? Mesmo essa que eu fiz da representação do vetor, você está imaginando o quê? Alguém vai ter que ir lá para dizer que King é Royalty. Não concorda? Como é que a máquina vai deduzir que King é Royalty? Vai, né? Alguém vai chegar lá e vai ficar preenchendo uns vetorzinhos lá. E aí não é... Peraí, não. Estou parecendo. Estou parecendo. Não, então, você tem razão. Eu voltei para o mesmo problema da ontologia. Estou imaginando que vai ter que ter alguém que fique lá preenchendo esses vetores, esses que eu mostrei. Aí a gente começa a pensar o seguinte. Ah, mas e se eu quisesse fazer a máquina aprender por conta própria? E aí? Alguém tem alguma sugestão? Deixa eu ler esse começo. Na verdade, a gente vai ter que começar a entrar no que vai se tornar o que a gente chama de modelo de linguagem. Mas hoje, especificamente, eu não vou falar de modelo de linguagem porque é um conceito mais amplo, tá? E vai existir uma outra apresentação. Então, eu não vou falar de modelo de linguagem hoje. Mas isso que eu vou começar a mostrar hoje são raízes que vão nos levar ao modelo de linguagem. Tá certo? Bom, então, vamos lá. A grande questão é o seguinte. Eu posso aprender o significado ou não vou usar a palavra significado. A semântica da palavra célula só a partir de textos. Essa é uma questão. Certo? Então, eu vou dizer que eu entrei no dicionário e perguntei para o dicionário assim. Dicionário, me dê a definição de célula. Esse é o Merlin Webster. Eu esqueci de botar a referência aqui, mas é o Merlin Webster. Me dê a definição de célula. Aí você vê as possíveis definições de célula. É como se eu tivesse construído uma ontologia. Não é? E realmente uma ontologia tem ontologias como o Word Webster, que é uma ontologia, mapeia um dicionário. O Word Webster é um dicionário na forma de ontologia. Tá legal? Qual é a limitação disso aí? Você precisa entender as outras palavras, isso é uma coisa. Mas tem mais uma coisa. É o seguinte. Eu vou mostrar um exemplo e agora vou introduzir o chat de EPT. Só para vocês, porque todo mundo quer saber do chat de EPT. Mas eu vou explicar o chat de EPT, só vou mostrar uma coisa. Aí eu cheguei para o chat de EPT e fiz o seguinte. Hoje em manhã eu acordei inspirado e isso é verdade. Eu pensei na seguinte frase. He understood that his life was composed of cells of joy. Vocês conseguem entender essa frase? Todo mundo conseguiu entender? Ele entendeu que a sua vida era composta de células de alegria. Vocês conseguirem entender o significado de células? nessa frase. Se vocês não conseguiram, o chat de EPT está explicando aqui muito bem. Aí tem uma questão que é o seguinte. Esse significado específico de célula não está no dicionário. Certo. Ele pode ser inferido a partir dessas definições. mas nenhuma delas nos leva exatamente a essa forma de usar a palavra célula. Como é que uma máquina consegue inferir um significado da palavra célula que não está no dicionário? então a gente vai fazer um trajeto aqui agora. E esse trajeto vai ser baseado na seguinte ideia. Isso aqui eu quero que vocês entendam o seguinte. Eu não vou resolver o problema hoje. Não vou. Ele é bem complexo. certo. E ele vai remeter ao que eu falei o conceito de modelo linguágico. Mas eu não vou introduzir ele hoje pelo seguinte. Porque senão eu vou introduzir uma outra coisa muito complexa. Eu vou seguir o nosso caminhozinho de ir andando com as nossas representações vetoriais. Eu vou criar as bases para a gente depois entender esse conceito. Certo? Então eu vou começar fazendo a seguinte questão. Será que olhando as palavras que acontecem junto com a sentença eu consigo saber o significado da palavra? E aí eu vou introduzir a ideia de co-ocorrência. Palavras que acontecem em conjunto. Então eu pedi e isso também foi gerado pelo chat do GPT e me dê três exemplos do uso da palavra célula em três contextos diferentes. E ele gerou para mim esses três exemplos. Aqui. certo? No primeiro exemplo célula significa o quê? Biológica. No segundo exemplo uma célula de cadeia pequena. E no terceiro? Ele é uma palavra composta na verdade. Cellphone quer dizer um celular. Então são três exemplos. Aí eu posso dizer olha tem duas abordagens de eu pensar nisso ali. Uma eu vou mostrar hoje. A outra eu só vou deixar o... Primeira abordagem é você pensar assim. Será que se eu só olhar as palavras que acontecem junto eu consigo inferir o significado? Certo? Então vamos lá. esse é um exemplo antigo. Eu criei na época que eu comecei aqui na Unicamp porque eu estava fazendo uma pesquisa com um orientante chamado Hugo que a gente estava na época existia uma uma tendência muito grande de pesquisar uma coisa chamada focusonomy. A ideia é será que eu consigo pegar qual ocorrência de palavras e a partir delas inferir uma taxonomia? Então vamos lá. Imagine que você entrasse num sistema em que você está procurando patch. Nesse caso eu estou entrando num sistema eu estava tentando lembrar o nome eu devia ter olhado abatido existia um sistema que não existiu mais não estou lembrando mais o nome que você compartilhava imagens na internet. Eu não sei se o Celso lembra porque é da época do Celso você compartilhava imagens na internet. Então eu cheguei nesse sistema e escrevi patch e eu não sei nem se vocês sabem o que é patch shock voice. Não é isso? Não? É um conjunto mas eu não vou entrar em detalhes, certo? Aí essas imagens elas são elas são registradas por elas são documentadas por tags tá? A pessoa que fez o upload da imagem ela pode colocar tags né? Nessas nessas imagens. Então eu quero que vocês olhem essas imagens que eu não estou colocando de propósito e me digam o que a palavra patch significa nessas imagens. Ninguém consegue dizer o que a palavra patch é um animal de estimação concorda? Em todos os casos a gente está falando de um animal de estimação e você consegue saber isso por quê? Pela concorrência das palavras e nesse contexto isso aqui é uma garrafa patch e aí se eu trouxer as imagens para vocês vocês vão ver né? essas são as imagens do primeiro grupo tá? E aquele cachorro com óculos amarelos pra mim eu sou apaixonado para fotografia até hoje em cima estão os autores delas e essas são as imagens do segundo grupo né? Então a gente conseguiu inferir a semântica olhando só a concorrência de palavras tá? E a gente fez isso como? Como é que a gente faz isso de cor? Então nesse trabalho que eu fiz com o Hugo a gente desenvolveu trabalhando uma técnica que também não é novidade porque muitas pessoas também estavam trabalhando nessa técnica era basicamente fazer o seguinte primeiro eu vou fazer um mapeamento das palavras que ocorrem numa imagem por exemplo certo? E como eu tenho milhões de imagens tá? Vai existir uma força aqui entre elas né? E eu posso inclusive excluir aquelas que a força é pequena sempre que eu for só alguém um maluco lá que botou uma associação não quer nada ver pode jogar fora mas na média dos milhões de imagens eu consigo saber estabelecer essas relações tá vendo? Certo? Então vocês vão concordar comigo que essa PET aqui né? Ela tem um significado né? E esse conjunto de associações PET aqui tem outro significado certo? E a gente consegue inclusive imaginar como se existissem dois subgrafos né? um subgrafo onde esse PET tá relacionado com essas palavras e o outro que tá relacionado com a PET tá? Tudo isso que eu tô mostrando aqui foram gráficos que foram gerados na pesquisa dele a partir dos dados que ele extraiu dessa rede automaticamente certo? note que aqui eu tô voltando um pouco pro formalismo da ontologia eu tô criando um grafo tô criando relações certo? Entre as palavras e na época também existia todo um estudo em que a gente podia ver pelas repetição das relações PET animal PET animal PET animal ou dog PET mal de PET pelas repetições a gente poderia construir uma hierarquia tá? de generalização e especialização não conseguia fazer isso porque todo esse cara esse aqui é PET esse aqui é PET esse aqui tá TORPET então na verdade eu chamaria de uma hierarquia de cor ocorrências mas que a gente demonstra não é? e a gente o trabalho do Hugo não foi nem a grande descoberta dele não foi nem construir isso porque isso também já tinha gente que fazer ele só reproduziu trabalhos que já existiam qual foi a grande descoberta? Fazer um paralelo com uma ontologia certo? e isso é muito interessante porque a gente pegou uma hierarquia de concorrência de palavras e fez uma então o que eu tô trazendo aqui pra vocês? é que só olhando o texto de concorrência de palavras de palavras eu tô conseguindo identificar algum tipo de semântica tem outra coisa interessante que a gente analisou nessa rede que não existe mais cada pessoa pode digamos assim marcar essa imagem pra si mesmo e ela escolhe quais são os tags que ela quer ela não precisa usar os tags do cara que postou a imagem tá certo? e aí vão ter tags que são muito mais usados né? pessoalmente e outros menos o que na verdade a gente consegue inclusive saber quais são as os termos que são mais relacionados ao que tá sendo descrito as forças maiores né? bom aí eu vou pegar um outro trabalho que também é um trabalho que tá lá na frente que também tá ligado ao que eu vou chamar de modelo de linguagem que a gente não vai ver hoje mas que o cara começou a fazer o seguinte conceito é na medida que eu consigo que eu começo a ver as concorrências tá certo? das palavras eu consigo também e aqui é um contexto diferente do que eu mostrei pra vocês antes porque agora eu tô querendo interpretar a sentença e não mais as relações entre as palavras mas eu consigo é é imaginar generalizações de uso certo? o que é uma generalização de uso? eu consigo por exemplo pensar o seguinte the cat is walking in the bedroom tá? ok então se eu olho diversas sentenças milhões bilhões não tem sistemas hoje que são assim eu vou conseguir ver várias vezes e saber que aqui se encaixa a gente the dog was running in a room ok the cat is running in a room então o que eu tô percebendo aqui nessa amostra que eu consegui usar de uma forma intercambiável cat e dog no contexto dessa frase concorda comigo? e no walking também e no walking também aí eu consigo produzir uma frase que não existia antes né baseado na análise dessas ocorrências tá certo? só que aqui eu tô saindo de um contexto entre eu tô olhando só termos que co-ocorrem e eu tô indo e aí a gente vai entrar na ideia de modelo linguístico vai a gente vai vir mais pra frente e eu tô olhando a palavra dentro de uma sentença e aí o que a gente vai fazer a conta que a gente vai fazer é um pouco diferente então aqui é só uma introdução mas essa introdução já me mostra o seguinte eu posso imaginar o seguinte vamos imaginar só que na sentença eu estou olhando só algumas palavras soltas não é a abordagem mais moderna hoje mas vamos olhar isso aí e eu resolvo fazer o seguinte dog cat woman e eu vou pegar três palavras e eu quero saber que palavras que poderiam ser usadas como né aí eu vou analisar milhares e milhões de frases e vou ver assim olha dog aparece em 1500 delas como Barker né teve uma que botou Shouted que provavelmente era um filme infantil que tinha um cachorro gritando né com um desenho e não apareceu em nenhum livro e assim vai tá certo note que eu tô usando a mesma representação de vetor certo concorda comigo só que agora ao invés de usar um e zero eu tô usando contagens certo e eu posso estabelecer um limite que eu digo olha de um número pra cima é existe essa relação de um número pra baixo eu vou jogar fora porque provavelmente é ruim isso nem sempre funciona 100% como eu tô mostrando tá mas eu tô mostrando só o modelo todo mundo entendeu isso então por exemplo ah não mas tem um caso aqui que tem um homem que latiu ah mas pô é só um então eu vou eu vou desconsiderar isso como uma característica tá certo mas isso ele fica mais complicado na verdade tá certo bom vamos pegar voltar pro exemplo da célula tá e aí eu tenho a célula com vida a célula com prisioneiro a célula com fone se eu continuar falando de palavras eu vou ter o seguinte problema no exemplo anterior eu não tava fazendo isso mas aqui eu tô ah eu contei sim legal contou só que a palavra célula ela pode ser usada com essas três palavras só que essas três palavras quando ela é usada com lar ela tem um significado quando ela é usada com prisoner ela tem outro significado quando ela é usada com fone ela tem outro significado então aquele modelo baseado só em palavras certo esse modelo específico que olha co-ocorrências de palavras tá certo ele é insuficiente pra representar o que a gente vai chamar de contexto então quando a gente entrar no modelo de linguagem a gente vai entrar no conceito de contexto e aí a gente vai ter que mudar algumas coisas vai ter que repensar algumas coisas dessa representação tá certo agora eu não vou introduzir esse discurso eu só vou deixar a deixa pra gente saber o que tem na frente tá a primeira coisa é que a gente até agora tratou as palavras como se fossem objetos como se eu tivesse uma palavra e eu estivesse concentrando tudo naquela palavra mas na verdade a palavra sozinha ela ela quer dizer o que né você tem que pensar na palavra você só pode pensar na palavra dentro do discurso a palavra é um agente do discurso então eu não tenho que olhar a palavra sozinha mas eu tenho que pensar a palavra no contexto em que ela está porque ela é como se fosse uma ação dentro do contexto ela é uma ferramenta pra você expressar alguma coisa dentro do contexto então na hora que eu peguei a palavra célula e usei pra falar células de alegria o que eu fiz eu usei uma ferramenta pra pegar aquele aquele outro contexto que é a alegria e modificar ele pra dizer que eu coloquei em compartimentos então eu usei uma ferramenta pra modificar o discurso e aí isso já bagunça um pouco as coisas que a gente está falando aqui mas a gente não vai perder essas características que eu queria que vocês entendessem essa coisa da áuge de fazer operações por exemplo de distância elas vão continuar existindo a gente só vai precisar repensar o nosso modelo beleza? bom agora eu quero deixar aberto aqui está um exemplo que eu não vou entrar aqui mostrando uma forma completamente diferente né de fazer essa representação das palavras e que vai levar em consideração um contexto mas eu não vou entrar aqui agora é só cena dos próximos capítulos certo? ó